Olá, tenho uma ótima notícia. Temos mais livros da coleção das rainhas e dos reis dos pequeninos. É uma forma de os conquistar para a nossa história e é uma forma de os levar a conhecer o nosso passado. Eu acho que vale mesmo apenas preitá-los numa livraria perto de si.